A fé genuína continua a demonstrar uma fé, a pessoa com a fé genuína, né? Continua a demonstrar uma fé destemida na sobrevivência da alma, apesar dos ensinamentos enganosos, da falsa ciência e da ilusão persuasiva das filosofias insanas. Isso é que é o grave, gente. Isso é que é o grave. Você manter a fé, mesmo quando a ciência e até algumas religiões intelectuais, sabe? Algumas pessoas até tendem a transformar tudo o que é belo, tudo o que é perfeito que o Pai nos deu, adaptar isso para o dia a dia dessas pessoas, para o que elas acreditam. Porque a fé é uma coisa oriunda do Pai. Então, se você trabalha a fé das pessoas conforme a tua crença, você não está ajudando ninguém a nada. Deixa eu parar aqui um pouco. A câmera está balançando. Isso. Você simplesmente vai estar fazendo essa pessoa sofrer um atraso espiritual no crescimento intelectual dela. Intelectual e espiritual também, né? Então, se você tem a sua convicção religiosa, mas encontrou o livro de Urântia, leu o livro de Urântia, entendeu, compreendeu em seu coração que o livro de Urântia contém a verdade que o Pai quer nos trazer, mas que não tem aquilo no livro de Urântia que você acredita, como por exemplo no vídeo anterior, reencarnação. Não, no livro de Urântia não tem reencarnação. Mas eu acredito que a reencarnação seja correta. E eu também acredito no livro de Urântia. Então, eu vou fazer o quê? Para poder ficar melhor ao meu querer, a minha crença, eu vou inserir alguma ideia, vou pegar algum trecho no livro de Urântia, trabalhar ele, para poder ele dar base para aquilo que eu acredito que é a ideologia da reencarnação, por exemplo. Acho que tem muitas outras coisas aí que a gente poderia citar. Então, se você tem a sua ideologia, a sua religião, que não tem nada a ver com o livro de Urântia, como eu falei no vídeo anterior, das duas uma, ou você abandona o livro de Urântia e continua na sua crença, ou você assume o livro de Urântia e esquece a sua crença, caso ela não esteja inclusa no livro de Urântia. Quer ver um exemplo? Eu não sei por que eu sofro tanto ataque de leitores da Bíblia. Porque eu aqui falo do quê? Do Espírito Santo. Eu falo do Espírito da Verdade. Eu falo de amar o Senhor, seguir ao Pai. Tudo que eles aprenderam, aprenderam a ser, a fazer. Mas eles aprenderam uma outra coisa também. Amar o livro. Livro, acima de todas as coisas, que é o livro preto. Aí eles me atacam porque eu falo mal do livro. Porque o livro está ensinando eles errado. Não 100%. Tem muita coisa aproveitável na Bíblia. Mas dizer que a Bíblia é 100%, 100% fiel à palavra de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor de Deus, é você assinar um atestado de ignorância. Mas você tem todo o jeito de me criticar. Você quer me criticar? Primeiro, leia o que eu prego. Eu posso falar da Bíblia. Você que lê a Bíblia não pode falar do livro de Durante, porque você não leu o livro de Durante. Depois que você lê o livro de Durante por inteiro, você pode criticar o que eu falo. Olha, Leandro, o livro de Durante está errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Você falou errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas não venha aqui no canal me acusar de algo que você nem conhece. Ou então adulterar o que está no livro de Durante e depois acusar que eu tenho que abrir minha mente, que eu tenho que olhar além das entrelinhas. Não, meu querido, eu tenho que olhar o que está aqui. Se você quer olhar de acordo com o kardecismo, se você quer olhar de acordo com o Talmud, de acordo com o Budismo, o problema é seu. Agora, não vou eu querer incluir aqui o Budismo, incluir aqui o Talmud, incluir o kardecismo no livro de Durante. É que ele não fala sobre isso. Ele fala sobre o Pai e ponto. A forma, o caminho mais simples de chegar ao Pai. Ele não tem que mistificar a coisa, ok?